FITNESS É o chup chup que não quer derreter É brigar em vai com palha e não perder É o chup chup que não quer derreter Piranha tu tá na selva, selva Hoje eu vou te deixar louca, louca Vou tirar essa setinha, sua colchinha Vou te desmontar, tô de igual eu faço com a nevoa Piranha tu tá na selva, selva Hoje eu vou te deixar louca, louca Vou tirar seu sutiã, sua calcinha Vou te desmontar, tô de igual eu faço com a minha bloca de roupa Ficou de quatro anos atrás da equipe No body da selva que ela exige E não quer saber de nada, essa mina é piranha É o chup chup que ela grama É o chup chup que ela grama Vai com carinho, vai com carinho, vai com carinho, bebê É o chup chup que não quer derreter É o chup chup que nunca vai dar Moça, deixa a tropa do supremo passar um pouquinho de mel na sua boca Falei que era só um pouquinho, ela foi gulosa e se lambou toda Me viu pasturada no baile passando a tropa com a glock de roupa Vivi que dá aula pra ela porque ela falava que era o mesmo Vai com carinho, vai com carinho, bebê É o chup chup que não quer derreter É o chup chup que não quer derreter É o chup chup que não quer dar Tá na selva, selva Hoje eu vou te deixar louca, louca Vou tirar seu sutiã, sua calcinha Vou te desmontar, tô de igual Eu faço com a minha bloca de roupa Piranha tão bem pra selva, selva Hoje eu vou te deixar louca, louca Vou tirar seu sutiã, sua calcinha Vou te desmontar, tô de igual Eu faço com a minha bloca de roupa Ficou de quatro anos atrás da equipe No baile da selva que ela se exige E não quero saber de nada, eu resolvi não É piranha É o chup chup que ela ama É o chup chup que ela ama Vai com carinho, vai com carinho, vai com carinho, bebê É o chup chup que não quer derreter É com carinho, vai com carinho, bebê É o chup chup que nunca vai dar Esse amor não bita Esse amor não bita Esse amor não bita